Tudo bom, pessoal? Hoje, agora há pouquinho, eu tava conversando com a Cris e ela teve uma ideia e eu vou trazer aqui pra você. A nossa conversa eu vou deixar aqui em cima pra você, ou aqui em cima, pra vocês entenderem como que começou essa história e essa notícia que nós vamos trazer pra você agora, que é importantíssima, isso tem saído em diversos jornais aqui dos Estados Unidos. Pode ser um excelente sinal pra quem pretende buscar vagas de emprego dentro dos Estados Unidos e mudar-se legalmente para os Estados Unidos. Eu vou deixar aqui pra você o vídeo e já volto conversando. Então, é isso, Cris. Tem alguma coisa mais? Sim, Daniel. Eu estava pensando que você deveria fazer um vídeo sobre todos os milhões de trabalhadores que estão perdendo. Eu só escrevi um artigo e ele disse que 4 milhões de pessoas perdendo em Abril alone. E isso é muito ruim para os Estados Unidos. Economia. Sim, a economia e os trabalhadores, especialmente os empresas, porque eles não têm tantos trabalhadores como isso. Pode você enviar esse artigo para mim, por favor, para que eu possa ler e eu possa fazer um vídeo? Eu acho que isso é uma ótima ideia, porque eu acho que as pessoas não percebem que muitos americanos, como resultado da pandemia, eles tiveram uma antifânia. Eles querem fazer algo mais com as suas vidas, mais aproveitamento, certo? E eles têm todo esse dinheiro por um ano de não ser capaz de gastar. Eu vou fazer isso. Ok. As soon as vocês forem o artigo, eu vou estudar e eu vou fazer o vídeo. Eu acho que isso vai ser um ótimo vídeo. Eu acho que as pessoas de todo o mundo vão ser chocadas e vão realmente gostar disso. Bom, como vocês puderam ver, eu vou deixar também aqui no link do vídeo, aqui na descrição do vídeo, alguns links de notícias para vocês lerem. Saiu no Washington Post, saiu em vários lugares. O que está acontecendo agora dentro dos Estados Unidos? Durante essa questão da pandemia, muitas pessoas resolveram ficar em casa, eu já falei isso para vocês, as pessoas acabaram se acomodando dentro de uma política de sustento, onde o governo começou a mandar, não só o governo estadual, como o governo federal, começaram a mandar subsídios, auxílios em dinheiro para as famílias, para elas ficarem em casa, para elas não terem nenhum tipo de dificuldade e, obviamente, manterem a economia aquecida. E isso teve um preço muito alto. Se vocês olharem isso, vocês vão ver que foi impresso muito dinheiro, o governo americano imprimiu muito dinheiro. Isso eu já tinha avisado lá atrás para vocês que daria inflação, para vocês terem ideia. O ano passado eu enchi o tanque do meu carro com mais ou menos 32, 33 dólares, tá? Enchi o tanque dele, gasolina comum, tá? Quando eu coloquei, agora, ontem, eu fui abastecer meu carro e eu deixei zerar porque eu queria ver quanto deu. Deu 47 dólares. Então, de 33 para 47 dólares, nós tivemos 14 dólares de aumento. Comparando com o que antes eu fazia, nós temos aí um aumento de 50%, né? E isso é uma coisa realmente preocupante. Aí você fala, não, Daniel, mas não subiu 50% a gasolina. A gasolina não subiu 50%, mas se você for colocar proporcionalmente, ela subiu 50%. Então, isso é uma coisa que tem impactado bastante na inflação de muitos produtos dentro dos Estados Unidos. Porque você usa transporte, obviamente, você acaba subsidiando isso daí para o consumidor final. Então, nós tivemos, sim, madeira. A área de construção civil sentiu muito dentro dos Estados Unidos no custo da construção. E muitas outras coisas. Você vê subindo o preço de muitas coisas dentro dos Estados Unidos e no Brasil. Pior ainda, eu venho falando isso aí há muito tempo e podem esperar. Final desse ano, eu quero ver as pessoas que disseram que não haveria inflação ou que a inflação estaria controlada e que as coisas estariam controladas no Brasil. Vocês vão ver como é que estão. Deixa aqui no comentário do vídeo, por favor, se você está sentindo esse mesmo impacto aí na sua cidade. Deixa eu falar, minha cidade é tal, nós estamos sentindo um impacto nessa área. Você vai me ajudar bastante, porque eu estou escrevendo agora um outro artigo para daqui duas semanas que vai falar sobre isso. Se você puder, eu te agradeço bastante. Mas vamos voltar ao tema do vídeo aqui. Vocês viram, a Cris, ela vem batendo muito nessa questão. Que muitos empregadores têm sentido um déficit gigantesco de oferta, de pessoas querendo trabalhar, pessoas querendo voltar ao trabalho. Por quê? Muita gente que ficou em casa, eles pegavam esse dinheiro, trabalhavam de casa, começavam a vender produtos no Amazon, começavam a comprar produtos em off-sales e depois vender de novo no Amazon, revender nesses produtos no Amazon, em outras plataformas. Muitas pessoas começaram a trazer produtos de fora para vender dentro dos Estados Unidos e eles começaram a perceber que existia um outro mercado muito diferente e que agora é o mercado que é a bola da vez, que é o consumo online. As pessoas estavam em casa, estavam consumindo de forma online. E como estavam entediadas, estavam consumindo muito de forma online. Muita gente abandonou esses empregos aqui que eu vou falar para vocês. Eu fiz até uma listinha aqui e essas empresas agora, elas estão desesperadas para contratar pessoas. Óbvio, pessoas que tenham documentação. Óbvio, pessoas que tenham aí uma capacitação. Óbvio, pessoas que querem trabalhar dentro desses nichos. Que não quer dizer que sejam pessoas extremamente qualificadas. Vocês vão ver. Primeiro ramo, hotelaria. Segundo, restaurantes. Terceiro, a Cris vem falando muito sobre isso. Ela já falou em dois vídeos e eu vou reiterar aqui para você. Marketing, profissionais de marketing. Então, um déficit gigantesco de profissionais de marketing dentro dos Estados Unidos. Desenvolvimento de software. Ou seja, não são só aqueles profissionais de alta qualificação que vêm para as grandes multinacionais para trabalhar na área de TI, na área de desenvolvimento de software. Aquele desenvolvimento de software mais simples. Aquele profissional de início. Existe uma demanda gigantesca dentro dos Estados Unidos. Desenvolvimento de projetos. Eles estão sentindo uma grande dificuldade para achar profissionais em desenvolvimento de projetos. Em execução de projetos. Em enfermagem, área de medicina específica e muitos outros. Então, vocês vão ver aqui na descrição do vídeo. Eu estou deixando para vocês aqui alguns artigos que a Cris mesmo mandou para mim. Eu acabei de ler esses artigos aqui. Muito bacanas. Com certeza vão trazer muita informação para vocês e com certeza vão abrir a cabeça de muitas pessoas que querem realmente imigrar legalmente para os Estados Unidos. Leiam os artigos. Deixem seu comentário aqui para a gente. Com certeza vai somar bastante. Se preparem para essa questão da inflação. Eu já venho falando isso há muito tempo atrás. Você ter hoje liquidez é muito importante. Você ter hoje a capacidade de ter a liberdade de fazer algumas escolhas em curto e médio prazo. É uma coisa muito importante. Tá bom? Grande abraço. Espero que esse vídeo tenha sido importante para vocês. Como foi para nós. Realmente uma notícia aqui que a gente tem sentido muito isso dentro dos Estados Unidos. Há uma falta de profissionais qualificados e profissionais médios no mercado hoje. Porque eles, infelizmente, os americanos não querem voltar. Eles não querem voltar ao trabalho físico, ao trabalho dentro de um escritório. Eles estão buscando aí uma outra forma de vida. Isso tem desesperado o governo. Com certeza absoluta vai trazer muita coisa bacana. Muita notícia bacana daqui pra frente. Vocês vão ver isso. Grande abraço. Fiquem com Deus. Obrigado.